Boa tarde, meus amores! Vamos fazer coxinha pra tomar com aquele cafezinho à tarde, aquele cafezinho pela manhã, aquela coxinha quente, bolinhas de queijo, hum, delícia! Bora aprender a fazer a massa? Bora lá! Vamos acender aqui o fogo e eu vou usar uma xícara de água, uma xícara de leite, uma colher de manteiga, eu não tenho caldo de quinoa, mas eu vou usar um pouquinho de sal já temperado. Vou colocar mais um pouquinho, é a gosto, viu gente? Você coloca um quinoa, se você não tiver quinoa, você usa o sal a gosto. Vou colocar mais meia xícara de água, que eu tô achando pouquinho, eu quero a minha massa bem grande. Vou dar uma mexidinha e vou deixar só esquentar, não é pra ferver, é só pra esquentar, derreter essa manteiga. Derreteu a manteiga, aí a gente coloca a massa. Olha, já desmanchou nossa manteiga e eu já vou colocar 3 xícaras e meia de massa de trigo sem fermento. Vou colocar nos poucos. Eu vou apagar o foguinho, que a nossa massa já tá pronta. Agora eu vou despejar ela na bacia, pra ela esfriar um pouco, pra eu poder trabalhar ela na mão, né? Mas eu vou trabalhar ela quente. Já tá pronta, eu vou deixar ela só esfriar um pouquinho, porque ela tá bem quente, não aguento mexer com ela assim. Olha, meu povo, a massa já tá prontinha. Tá morninha ainda, mas já dá pra aguentar mexer com ela. Olha como fica. Muita gordosa de tabaiá. Parece massinha de modelar. Acho que eu vou passar tarde brincando aqui de massinha de modelar. Acho que em qualquer dia desse eu vou fazer massinha de modelar pra passar o dia brincando. Essa quarentena, a gente não pode sair de casa. Até do hospital eu tô assistindo o salto, Deus me livre. E merece. Sim, gente, uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Eu não tenho farinha de rosca, então eu vou colocar ela no ovo com leite. E vou passar ela na farinha de novo. Só pra passar, pra poder assar, fritar ela, ficar sequinha. Não tem problema de não ser farinha de rosca, viu? Vai ficar sequinha e crocante do mesmo jeito da normal. Então vamos lá. Vou separar essa massa em três. Porque eu quero fazer coxinha, bolinha e bolinhas com salsicha, que os meninos amam demais. Então eu já vou colocar. Tá tudo aqui preparadinho, os meus rocheios. Vou começar com a coxinha. Então já vou pegar uma pontinha da massa, porque eu vou fazer pequena. Não vou fazer aquela coxinha grande, não. Eu prefiro pequenininha mesmo. Eu vou fazer aqui uma cuia com a massa. Vou pegar um pouco de frango. Colocar. E fazer o biquinho. Assim, que nem meu marido e meu filho diz que eu tenho. Quando eu tô com raiva eu faço o bico. Mas é mentira deles. Eu sei que eu não faço o bico. Sou nem passarinho pra ter bico. Tá aqui, ó, gente. Já fiz um biquinho. Fácil, fácil. Vá brincando. Faça que nem massinha de modelar mesmo. É fácil, fácil. E rápido. Não tem nada que eu faça aqui que dure muito não. Muito tempo não. Só os meus primeiros vídeos que demoravam muito, que a gente não sabia muito bem. E eu não deixava nada preparado. Ainda ia preparar na hora do vídeo. Olha como ficou fofinha a minha coxinha. Que coisa mais linda. Eu vou deixar aqui. Não vou passar agora nas coisas porque eu vou preparar todas elas pra depois eu passar pra começar a fritar. Meus amores, não tenho farinha de rosto, mas vou usar a farinha de trigo e vai ficar do mesmo jeito. Vou passar aqui no ovinho e no leite. Você pega duas gemas, bate um pouquinho leve e bota um pouquinho de leite e faz uma misturinha. Aqui você passa a coxinha, a bolinha, o que você quiser. Passa aqui na farinha. Já coloca aqui pra preparar porque o óleo já tá no fogo pra fritar. Meus amores, aqui minha coxinha. Uma delícia. Bora abrir uma pra ver aqui como tá. Hum, olha aqui, meu Deus, a fumacinha saindo e um cheirinho tão bom. Gente, façam na casa de vocês, provem que é uma delícia e mandem a foto do que vocês fizerem aí no canal, tá bom? Aqui eu deixo o meu beijo e uma boa tarde. Deus abençoe.